E por falar em projeto de lei 1992, a comissão que atualmente analisa a proposta realizou uma audiência pública sobre o tema. As discussões foram calorosas. A segunda vice-presidente do Sindileges, Luciene Pereira, teve participação destacada durante o debate. Esse tema vem sendo debatido desde abril, mas lamentavelmente a gente ainda não teve voz aqui nesta casa, que é a Casa do Povo. A audiência pública aconteceu nas comissões de Seguridade Social e da Família e Tributação e Finanças da Câmara. Na mesa de debate, além da vice-presidente do Sindileges, estavam representantes de entidades. Entre eles, o juiz Guilherme Feliciano, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª região. O PL do 1992, como está pensado, viola a Constituição Federal em diversos pontos. Primeiro, natureza pública deste fundo. Ter concurso público e licitação não significa absolutamente ter natureza pública. Segundo, isso tem de ser discutido a partir de um debate longo e que considere a criação de princípios próprios para este novo paradigma que se cria, que é a previdência complementar do serviço público. O debate foi acalorado. O auditório que estava lotado contou com vaias aos representantes da Previdência e da Fazenda e, por diversas vezes, foi preciso o pedido de silêncio do presidente da mesa. O projeto de lei ainda foi criticado por deputados presentes através de intervenções. Após esta audiência, o PL1992 ainda será bastante discutido. O Fonacate terá uma audiência nesta quarta com os líderes dos partidos PSDB, PRTB e PPS. Já na quinta-feira, a audiência será com os líderes do partido do PR.